Música Ô de casa, está começando o programa Mateadas aqui na TV Assembleia, canal 16 da NET ou pelo site www.al.rs.gov.br barra TV Assembleia na UHF 61.2 e nas ondas da rádio AL e o programa Mateadas de hoje traz uma das vozes mais emblemáticas da música do Sul e Kisá do Brasil estou falando da dama da música Fátima Gimenez que honra, que maravilha estar aqui nesse programa que tu apresentas de uma forma tão bonita tão grandiosa levando a cultura e a arte da mulher gaúcha assim como também de todos os músicos que aqui se apresentam muito obrigada pelo convite desde já eu que te agradeço Fátima, minha grande amiga de longa estrada e agora vamos deixar a tua voz para quem está em casa mateando ter o carinho e a honra de recebê-las nos seus lares nesta manhã de sábado é uma música que homenageia a padroeira do nosso Brasil é de sonho e de pó o destino de um só feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo é de laço e de nó de gibeira ou de ló essa vida cumprida a sol sou caipira pira fora nossa senhora de aparecida ilumina vida escura e fundo trem da minha vida da minha vida da minha vida O meu pai foi pão, minha mãe de solidão Meus irmãos perderam-se na vida, em busca de aventura Descasei e joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de roupa e impresse Paz nos desaventos Só queria mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, 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 fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Que lindo, Fátima, que emoção Eu que sou devota da Nossa Senhora Aparecida Trago essa canção muito marcada na minha vida E eu acho que a fé é que remove montanhas E é esta fé que tu trazes abrindo o programa Mateadas Nesta manhã Com certeza quem está em casa mateando Se sentiu abençoado nesta hora Fátima, me diz uma, como é que estão os projetos Os trabalhos Quantos anos já de estrada por esses festivais e shows? Festivais foram 25 anos, mais ou menos Que eu tive o prazer de participar O festival foi e ainda é, sem dúvida alguma Uma das grandes vitrines para o músico, para o artista gaúcho Porque a gente chega em uma cidade, chega em um festival A gente encontra toda uma estrutura já montada Uma estrutura pronta Ali a gente mostra um novo trabalho Trabalho este que vai ser divulgado Através de um CD que é gravado E que vai rodar em todas as rádios Principalmente na região onde o festival foi realizado Então, isso aí é uma mão na roda Diria assim Para o artista que está começando Para os novos grupos que estão surgindo Então, agora eu não tenho mais concorrido Nos festivais como intérprete Como eu disse, a gente tem que deixar para os novos valores Que estão aí surgindo E tenho participado das comissões julgadoras Eventualmente fazendo apresentação de algum festival Ou fazendo show em algum destes festivais E tenho visto desfilarem nos palcos Destes eventos que eu tenho oportunidade de ir Grandes novos talentos Os músicos parecem que já acordam com o violão na mão É uma coisa impressionante E existe já por parte deles Além desse profissionalismo Um comprometimento Um comprometimento A gente vê que as músicas vão ao palco Muito bem ensaiadas E a gente fica muito feliz com isso De ver a continuidade Que estão tendo Tudo aqui Que está acontecendo no Rio Grande do Sul Com tudo aquilo que a gente começou lá atrás No final Eu, por exemplo, no final Na década de 70 Eu era uma jovem E parti Para os festivais A mostrar o meu novo trabalho Cheia de emoção E comecei a conhecer Coisas do meu Rio Grande Coisas da minha terra Porque eu sou porto-alegrense Guriazinha criada ali na Avenida Independência Eu conheci as coisas da nossa terra Do nosso chão Através do movimento nativista Através dos festivais Quando eu pegava uma música para cantar Pegava uma letra Eu ia lá estudar O que dizia aquela letra Para saber o que eu estava cantando E através disso eu aprendi muito E acompanhado da banda Ferrovia 66 Lá de São Jerônimo Esses grandes músicos Que vocês terão a oportunidade Aqui no Matiadas De conhecer A trajetória do trabalho deles O que tu nos trazes agora? Eu gostaria de mostrar Uma música de um querido amigo Que me deu várias músicas Para gravar Vivia lá em casa Nós éramos vizinhos de sítio E eu tenho um carinho muito especial por ele Infelizmente já se foi Mas com sem dúvida alguma Um dos ícones do nosso Rio Grande do Sul Um grande compositor Que foi o Leonardo E eu gostaria de mostrar Céu, sol, sul, terra e cor Eu quero andar nas coxilhas Sentindo as flechilhas As ervas no chão Ter os pés roseteados de campo Ficar mais trigueira com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas Desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver Um lugar para viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar para viver sem chorar É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cânticas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças Sorrindo felizes Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver Um lugar para viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar para viver sem chorar É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes E olhar horizontes com Deus E sentir que as cânticas nativas Continuam vivas para os filhos meus Ver os campos florindo e crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ver Um lugar para viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver Um lugar para viver sem chorar É o meu Rio Grande do Sul É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Não, Fátima Por favor Meu Deus Me arrepia, me emociona Porque a Fátima traz uma emoção muito grande Nessas cordas vocais E o que mais me chama atenção, Fátima É ver que ao longo de todos esses anos Céu, sol, sul, terra e cor É sempre uma música presente Sempre presente E tudo aquilo que a gente gostaria Que o Rio Grande se tornasse cada vez mais E ver assim que essa linguagem do Leonardo De uma forma tão simples Como ele dizia, né? Que o difícil era fazer o simples O difícil é fazer o simples É chegar no coração E na cabeça das pessoas E na cabeça das pessoas De uma forma simples Uma linguagem simples Uma música emocionante Que embala os corações E que eu jamais deixo de fazer nos shows Nos últimos três anos A nossa parceria, né? Nos festivais Coincidiu-se em estarmos Vários meses juntas E aonde a Fátima Começa cantando O hino rio-grandense Céu, sol, sul, terra e cor Cabo toco E por aí Músicas que marcaram A trajetória dela E pela voz dela É impressionante No interior do Rio Grande do Sul O público em pé bate palmas Há uma devoção muito grande E talvez nem tu Não sei se tu percebe isso, Fátima Que o povo te venera O povo tem o respeito Pela tua trajetória Pelo teu trabalho E que tu és sempre atual É uma reciprocidade, digamos assim A gente se doa O público acredito Que percebe isso E nos retribui Nos retribui De uma forma carinhosa Gentil E passa essa energia positiva Para a gente Com certeza E agora o programa Tchala Está indo para o arremate Do primeiro bloco E eu gostaria de deixar à vontade O que vai cantar para nós Para encerrar o primeiro bloco O que nós vamos fazer aí, Gurizada? Pode ser também Uma música que eu gravei No meu segundo CD Do José Mendes Vai embora tristeza Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade E faz esta saudade Lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora E manda felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade E faz esta saudade Lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora E manda felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Vem felicidade em seu lugar Vem felicidade em seu lugar Vem felicidade em seu lugar E me manda felicidade em seu lugar Vem felicidade em seu lugar E manda felicidade em seu lugar Vem felicidade em seu lugar Vem felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E manda felicidade em seu lugar 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 Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Vem felicidade traz de volta o meu bem Vem felicidade traz de volta o meu bem E o programa Mateadas volta com esta dama da música nativista Fátima Gimenez Pra quem chegou agora e está preparando-se ao mate Nos acompanhe aqui Porque no palco nós vamos ter ainda belas canções Mas antes Fátima Eu quero um contato Pra quem quiser ter um show da Fátima Gimenez Ela que pra mim É a maior cantora de hino Rio Grandense e Nacional Brasileiro Que eu já ouvi É muito requisitada Não só em eventos nativistas Ou tradicionalistas Mas sim em congressos, seminários Por esse Brasil afora Obrigada Fala diretamente comigo O fone é Porto Alegre 51-3212-3395 E o celular é o 9985-3491 Tá, Fátima E é muito requisitado ainda o hino Com a cantora ou o cantor Eu te procuro muito pra isso? Pra essa finalidade? Ou ainda estão indo ao tempo do CD? Eu tenho atuado bastante nos congressos Porque agora se transformaram Não diria assim num show Mas eles tem que ter um atrativo a mais nas aberturas Eles fazem uma solenidade muito bonita Trabalham muito em gramado, canela Sempre acontece em congressos Não diria semanalmente que eu vá participar Mas eu participo ativamente desses congressos Aqui em Porto Alegre também Seguido nos grandes hotéis Que tem os eventos do ramo e tal Então eu sou muito solicitada E é sempre um grande prazer E é sempre uma grande emoção Eu me emociono muito A cada vez que eu canto o hino E é sempre de uma forma diferente Parece mentira Eu gravei o hino em 1989 O CD saiu em 1990 Porque ele estava proibido de ser lançado Justamente porque era proibida a gravação A interpretação do hino rio-grandense De uma forma diferente Com outro andamento Que não fosse pelo andamento oficial Marcial E quem me defendeu foi o meu querido amigo Antônio Augusto Fagundes Que dentre tantas maravilhas Daquela cabeça maravilhosa e inteligente que foi Também era advogado E me defendeu junto ao Comossi Provando que eu tinha gravado com o maior carinho Com o maior respeito acima de tudo O hino da nossa terra Aí o disco foi liberado Em 1990 Foi lançado Mas eu gravei em 89 E a partir dali Não parei mais de cantar o hino rio-grandense Foi um sonho que eu tive Eu sonhei mesmo Deitei e sonhei Eu estava gravando o meu primeiro trabalho Que seria com 10 músicas E eu sonhei que eu estava cantando o hino rio-grandense Para milhares de pessoas E este sonho já se concretizou Porque eu já perdi a conta De quantas milhares de pessoas Que eu já tive o prazer e a emoção De cantar o hino da nossa terra Inclusive fora do país E quantas? Não foi nenhuma nem duas nem três vezes Eu apresentando esses festivais de música Por esse Rio Grande do Sul afora Mais especificamente o Rio Grande Canto Cooperativismo Onde nós fazemos parte daquela belíssima equipe Várias cidades do interior Por onde nós passamos, Fátima Eu vendo do cantar o hino Quantas pessoas na plateia, gente Chorando, se emocionando E eu vejo que no final Tu sai muito emocionada do palco Porque acho que tu entra naquele momento Acho que nem é tanto a interpretação Acho que é a letra mesmo, a poesia É um transe E que tem um belíssimo arranjo A gravação Um belíssimo arranjo do Geraldo Flack Que é indiscutivelmente Um dos grandes nomes Da nossa terra Então eu tive o prazer de trabalhar Com essas pessoas maravilhosas E realmente eu me transformo E a cada interpretação do hino rio-grandense Nenhuma é igual a outra Não adianta Uma é diferente da outra Dependendo do lugar em que eu esteja Mas a emoção Sim, essa permanece Mais uma vez então Telefone para contato E depois já vamos ver Qual a música que tu traz Nesse segundo bloco Tá bom Eu vou dar o celular Porque Às vezes a gente está viajando Não está em casa Não pode atender o convencional É o 051-9985-3491 Fala diretamente comigo E tem também Quem quiser bater aquele papo Tem o e-mail Que é fatimajimenez Arroba terra Ponto com Ponto br É isso aí Anotaram então O que é que trazes agora Fátima? Uma latino-americana Eu gosto demais Assim Cada vez que eu gravo Um CD Eu faço questão De colocar uma música Latino-americana Porque nós somos irmãos Nós vivemos aqui A pampa é a mesma Nós não vemos fronteiras Entre Uruguai E Argentina Nós somos todos irmãos E eu sempre busco Alguma pérola Essa também foi uma Foi uma coisa assim Tipo sonho Eu resolvi gravar Merceditas De uma forma diferente Eu gravei bem lentinha Com um acompanhamento Do Carlitos Magalhães No Bandoneon E eu vinha saber Depois de alguns anos Que a gravação original De Merceditas Não era tão ritmo Não era com um chamamé rápido Como se costuma fazer Nos bailes E as outras gravações Que foram feitas Muito bonitas também Mas que realmente Tinha sido gravado Bem lentinho Mas só que hoje Me deu vontade de fazer Ela mais bailar Ela mais ritmada Eu acho bonito também As duas formas são bonitas Merceditas Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E, então, eu, como tenho participado como jurada De vários eventos, de vários festivais Cria-se até uma dificuldade A gente fica até sem saber o resultado Sem saber escolher Porque realmente são muito competentes Naquilo que fazem Aqui, olha os jovens que nós temos aqui São promessas e são certeza De que a música nativista A música gaúcha A música do Rio Grande do Sul Não parará jamais Ela tem uma continuidade E, junto a isso, obviamente Eu não deixo de citar também Os CTGs Os CTGs que contribuem E permanecem firmes e fortes E é tão bonito a gente ir no CTG E ver um menininho, uma menininha De um aninho, dois aninhos Até bebês, né? Os bebês, a gente já vê As mães gostam tanto, né? Que o recém-nascido já está lá Com uma piochinha Já sai da maternidade Está de piochado Então, isso aí nos enche de orgulho Porque o nosso Rio Grande é rico Não só em história Em tradição Em cultura Ele tem essa riqueza do nosso povo O reconhecimento do povo Que aprendeu depois de muitos anos Depois que Paixão Cortes Barbosa Alessa Glauco Saraiva e tantos outros Nico Fagundes Glênio Fagundes Tantos outros Que mostraram Para todos nós Que este era o caminho Valorizarmos o que é nosso Valorizando a nossa terra Nós somos universais Há pouco eu vi uma postagem tua Na rede social Sobre o chapéu Que hoje é moda cantar Grandes cantoras cantam De chapéu Isso tu já fazia Há 20 tantos anos atrás O uso do xiripá Depois, claro, foi se modernizando E se moldando com o tempo Mas naquela época Quando tu aparecia com essas novidades Às vezes assim Um pequeno corte No decote Como é que era? Tinha muito repúdio? Era bem aceito ou não? Essas inovações que hoje eu vejo Que é normal Eu acho que tu trouxe assim Também esse legado Foram quebrados tabus Foram quebrados tabus Por quê? Principalmente dentro dos CTGs Porque o vestido de prenda É belíssimo Mas nós, cantoras Nós tínhamos essa necessidade De mostrarmos Um outro tipo de vestimenta no palco Que nos desse mais mobilidade Que a gente pudesse subir E descer uma escada Agora tu imagina Tu imagina a gente Tu imagina a gente Estar num palco Eu sempre gosto Eu sempre gostei de fazer isso Principalmente em shows em ginásio Descer as escadas Ir até o público Olhar olho no olho Cantar com o público Levar o microfone Até lá no meio do ginásio Até o fundo do ginásio Então a gente ficava Meio que aprisionado Porque eu tinha que me preocupar Com o vestido de prenda A saia de baixo Uma mão com o microfone Outra segurando o vestido E ainda por cima Interpretar a música Então o que eu fiz Eu passei a improvisar E desenhar as minhas próprias roupas De uma forma mais Digamos assim Mais prática Aí passei a usar O xiripá Usei muito tempo a bombacha Fui a primeira mulher A usar bombacha Nos palcos de festivais Para ficar bem claro Não fui a primeira mulher A usar bombacha No estado Já havia um movimento De mulheres Querendo usá-las Mas eram apenas As bombachas masculinas Nós não tínhamos As bombachas femininas Mas em festivais Eu fui a primeira mulher A usar Lá em Santiago Uma música do Nilo Brum E do Eurides Nunes Intitulada Mulher de bombacha Então na época Foi um espanto Quer dizer Metade gosta Outra metade não gosta Então a gente vai quebrando Esses tabus todos Vai enfrentando Vai quebrando barreiras Mas sempre de uma forma Positiva De uma forma Querida pelo público Eu jamais assim fui É de agredir Não seria isso Seria mostrar A sua identidade no palco Sim, claro Eu acho que a gente tem que ter Eu acho que cada uma de nós Cantoras gaúchas Devemos ter a nossa própria identidade E temos Estilos Nós temos estilos Totalmente diferentes Então nem precisa citar Nós somos poucas Infelizmente Porque a maioria Dos músicos Do Rio Grande do Sul São homens As mulheres Não sei porquê Não se encorajam muito Algumas surgiram Como cometas E depois Sumiram Fizeram bonito Brilharam Apareceram E sumiram Ou desistiram Porque realmente É muito difícil No Rio Grande do Sul É muito difícil Se fazer arte Não só na música Em si Posso me referir a tudo É teatro São várias formas É muito difícil De fazer arte Aqui no Rio Grande do Sul Nós Praticamente Não temos apoio Desse empoderamento A mais Eu acho Esse espaço Esse espaço feminino Nós não temos Um apoio Então Praticamente Trabalhamos sozinhas Cada um Por conta própria E eu acho assim Fátima Que tu és Um espelho Para essa nova geração Que vem Porque tu permanece Permanece Fazendo teus shows Cantando O nosso hino O Rio Grande do Sul Por onde tu passas Sendo jurada De festivais Tu nunca parou Não Nunca parou E sempre me atualizando E sempre se atualizando Sempre me atualizando Trazendo estilos também Porque a pior coisa Que pode acontecer É parar no tempo Por exemplo Cantoras Que param Dez anos Quando elas voltam Aí elas querem voltar Daquela mesma forma Eu não vou voltar agora A usar Vincha De novo Que foram trajes Belíssimos Que marcaram Toda a minha trajetória Mas cada coisa Teve a sua época Aquele cabelo Comprido Crespo Né Longo Aquela coisa toda Quer dizer A gente tem que ir Se modernizando Conforme o tempo passa A gente tem que se adequar Aos novos tempos Bueno Pessoal O programa Matiadas Tá chegando ao final É sempre muito bom Prozear contigo Fátima Ah se deixar Eu falo até amanhã Nós duas O programa Tá sempre De portas abertas Pra te receber Quando quiseres Mas Tudo que é bom Como dizia Jame Catano Brau Tudo que é bom Se termina Né E o programa Matiadas Vai ficando por aqui Na voz De Fátima Gimenez Até Semana que vem Uma música Uma música Do Lupicínio Rodrigues Que eu tive O prazer De gravá-la Na íntegra Com versos Que poucas pessoas conhecem Quem conhece Vai poder cantar comigo Aí em casa E quem não conhece Vai conhecer agora Felicidade Foi embora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não vigora Felicidade Foi simbora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não vigora A minha casa Fica lá de trás Do mundo Onde eu vou Em um segundo Quando começo A pensar O pensamento Parece uma coisa À toa Mas como é Que a gente Voa Quando começa A cantar Felicidade Foi simbora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não vigora Na minha casa Tem uma mulher Bonita Usa vestido Sem cinta E tem na boca O coração Cá na cidade Se vê tanta falsidade Que a mulher Faz tatuagem Até mesmo Na feição Felicidade Foi simbora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não vigora Agora outro verso Na minha casa Tem um cavalo Tordilho Que é irmão Do que é filho Daquele que o Juca Tem Quando eu agarro Seus arreios Em cílio Sou pior Que limpar trilho Corro na frente Do trem Felicidade Foi simbora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não vigora Felicidade Foi simbora E a saudade No meu peito Ainda mora E é por isso Que eu gosto De vocês Lá de fora Porque sei Que a falsidade Não Vigora E o programa Há muito tempo Que ando Nas ruas de um porto Não muito alegre E que no entanto Me traz Me traz encantos O pôr do sol Me traduz em versos Seguir livre Muitos caminhos Arando terra Arando terra Provando vinhos De ter ideias De liberdade De ver amor Em todas as idades Nasci chorando Moinho de ventos Subir no bonde Descer correndo A boa funda A boa funda De goiabeira Jogar bolita Pular fogueira Sessenta e quatro Sessenta e seis Sessenta e oito Mal tempo talvez Ano setenta Não deu pra ti E nos oitenta Eu não vou me perder Por aí Não vou me perder Por aí Há muito tempo Que ando Nas ruas De um porto Não muito alegre E que no entanto Me traz encantos Um pôr do sol Me traduz em versos Seguir livre Muitos caminhos Arando terra Provando vinhos De ter ideias De liberdade De ver amor Em todas as idades Nasci chorando Moinho de ventos Subir no bonde Descer correndo A boa funda De goiabeira Jogar bolita Pular fogueira Sessenta e quatro Sessenta e seis Sessenta e oito Mal tempo talvez Ano setenta Não deu pra ti E nos oitenta Eu não vou me perder Por aí Não vou me perder Por aí Não vou me perder Por aí Ferrovia 66 Pela primeira vez Aqui no programa Mateadas Mas o Emerson Meu grande amigo Já de longa data Sempre se prometendo Né Emerson É verdade Até que conseguimos Fechar essa agenda Né Vocês que Vem acompanhando A Fátima Gimenez E ao mesmo tempo Devaldi Com esse grande presente Trazendo Esta baita Banda O grupo Assim como Desejarem Aqui no programa Mateadas Seja bem vindo amigo Muitíssimo obrigado E Agradecendo então Ao programa Esse convite Também a minha amiga Fátima Fátima Gimenez Que já é amiga também De longa data Nós somos um trio Que nunca nos encontramos Os três Mas temos uma amizade Já Longínqua E Foi muito bacana Quando ela fez Esse convite A gente de pronto Conseguimos reunir Quatro componentes Da banda Ferrovia 66 Ficaram dois Que estão viajando Não estão agora No estado Infelizmente Mas Na próxima Com certeza Vão estar conosco aqui É Emerson Vamos apresentar a banda Para quem está em casa Já dê largada Já saber com quem Estão lidando Vem diz o outro Aqui o meu irmão Everton Souza É o nosso baterista Hoje está tocando Carrom Um acústico Meu outro irmão Elder Souza Todos músicos também O nosso baixista O Matheus Nosso maestro O Matheus Costa Tem mais o nosso guitarrista Que é o Que é o irmão também É compadre Meu compadre É o Cássio Medeiros E o outro É meu irmão também O Edilson Souza Que está viajando Que legal É Família toda de músicos Família toda de músicos E o pai e a mãe O pai falecido Sim E era músico também É músico ainda Porque com certeza Sempre presente Onde ele está Ele está nos acompanhando E é músico também Do lado de lá Eu sei Ele era músico De Caxias do Sul Da Serra Souzinha Júnior Que era o nosso pai Querido Amigo dos Bertuzzi Amigo daquela turma toda Lá de cima E só homens Vocês são em quatro Quatro irmãos Quatro irmãos Pobre mãe Minha mãe é Dona Estéra Um beijão mãe Dona Estéra Um abraço A senhora é uma abençoada Ter quatro artistas Dentro de casa E ganhando a estrada Imagina cada viagem Cada um para um lado E a mãe rezando Com certeza Mas que bom Me conta um pouco Da trajetória Da Ferrovia 66 Quanto tempo Vocês estão na estrada A banda foi formada Em 2007 Final de 2007 Para 2008 E é uma banda Basicamente Que toca O estilo Um rock Um rock rural Assim Um rock do campo Mesmo sabe A gente tem essa ideia De montar Várias vertentes Exatamente Até porque O nosso pai Como músico nativista Que participou De muitos festivais Inclusive alguns Até participando Quando a Fátima Também estava participando A gente conheceu A turma toda O Leonardo Esse pessoal A gente tem muita Muita influência Muita influência Dentro disso Só que a gente A gente também Curtia muito Beatles Credence Mas e a base Do bom músico A gente começava Curtindo O Matheus já tem Uma formação Mais lírica Erudita Erudita Ele fez faculdade De música Aqui na URGS Boa Noemerson Então vamos Para a música Vamos embora Vamos embora Essa próxima música Também é considerada Um hino No Rio Grande do Sul Porque onde a gente Tem tocado E a gente Costumamente Entra essa aí Também Onde a terra Começar Vento negro Gente Eu sou Onde a terra Terminar Vento negro Eu sou Quem me ouve Vai cantar Quero lutas Guerras Não Erguer bandeiras Sem matar Vento negro É o furacão Davi do tempo A trilho o sol Um vento forte Sergueira Arrastando O que houver No chão Vento negro Campo afora Vai morrer Quem vai embora Tem que saber É viração Nos montes e vales Que venci Nos coração Da amada virgem Meu canto eu sei E a diz te ouvir Em todo o meu país Não creio em paz Sem divisão De tanto amor Que eu espalhei Em cada céu Em cada chão Minha alma Eu lá deixei Eu lá deixei Tem que saber É viração Quem vai embora Tem que saber É viração A-ah-ah-ah Ferrovia 66 Ferrovia 66 da querida cidade de São Jerônimo Eles que andam por este Rio Grande, Brasil inteiro Aqui no programa Mateadas Que vai sempre ao ar às 8h30 da manhã, no sábado E com reprise na Rádio Assembleia Bom, Emerson, agora eu quero os contatos Da Ferrovia 66, quem está em casa Para baile, para casamento, aniversário No barzinho, assim, no final de tarde Coisa bem boa, né? Qual é o contato de vocês? Eu vou dar o contato com o celular Que fica fácil, né? Porque a gente, na estrada, fica sempre complicado De receber convencional Então é 51 9678 8416 É isso aí então O programa Mateadas vai indo para o seu arremate E eu quero que vocês escolham uma música bem especial Para nós encerrarmos este bloco Até também nos contatos, acho que vale a pena constar também O Facebook Que é hoje uma página, né? Uma ferramenta fantástica Que nos tem aberto bastante portas, inclusive fora do estado Então é Facebook, é só Ferrovia 66 Coloca na page ali e já era Emerson, obrigada pela presença de vocês Que vieram aí amadrinhados pela Fátima Gimenez Obrigada, guris Eu sei que vocês vieram de um show, né? Na estrada É verdade Nós estávamos Mas cumprindo este papel Que é o que a gente faz a vida toda, né? A arte Na estrada, fazendo música, fazendo poesia Levar a arte, levar a arte é fantástico E a alegria para as pessoas O que a gente leva da vida são as alegrias Por onde a gente passa E as amizades que a gente colhe É verdade Muito obrigada Porque tu foi uma amizade que eu ganhei Do meu grande amigo Julião Verdade Um grande abraço para ele, queridaço E que é onde a gente demora para se encontrar Mas quando a gente se encontra É sempre verdadeiro e efêmero Obrigada, amigo Então agora Fiquem aí tomando mate Com a Ferrovia 66 Essa próxima música Eu acho que é um dos hinos Do Rio Grande, daqui De Porto Alegre Mas é uma coisa dos Ali da Cidade Baixa, sabe? Ela tem muita força nos bares, né? Eu acho que cabe bastante Aruar, arruar, arruar, arruar Amigo punk Desculpe esse meu desabafo A essa altura da manhã Já não importa o nosso bafo Pegue a chinoca Pegue a chinoca Monta no cavalo e desbrave essa coxilha Atravessa o zão da aranha Entra no parque farroupilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa A tua mãe tá bom dia E se prepara pra marcar o carro Com o ferro em praza E não importa se não tem lata de cola Eu quero mais esse este ar nos meus pelegos O meu cavalo galopando campo afora O meu destino é o destoque Mas eu chego Onde escuta a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro tocando fole Vai animando a caldeirada no morriço Enquanto eu sigo detonando o hardcore Amigo punk Desculpe esse meu desabafo A essa altura da manhã Já não importa o nosso bafo Pegue a chinoca Monta no cavalo e desbrave essa coxilha Atravessa os val da aranha E entra no parque farroupilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa A tua mãe tá bom dia E se prepara pra marcar o carro Com o ferro em praza E não importa se não tem lata de cola Eu quero mais esse este ar nos meus pelegos O meu cavalo galopando campo afora O meu destino é o destoque Mas eu chego Onde escuta a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro tocando fole Vai animando a caldeirada no morriço Enquanto eu sigo detonando o hardcore Oh, 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 oh Amém.